Fiquei muito feliz, eu nem estava esperando Estava assim, distraída, quando ele ligou eu nem esperava É muito bom, a gente sente tudo ao mesmo tempo Alegria, vontade de rir, vontade de chorar, muito gostoso Fiquem tentando, compre que está certo Uma hora chega o seu tempo Eu me chamo Shirley, estamos aqui na Bugiganga, em Pelotas Osório, qual voluntários? Estamos aqui com a Rosane, a ganhadora, a qual ganhou 42.500 Então, façam que nem ela, vem aqui, aqui é pé quente Melhor emoção que eu já tive na minha vida até hoje, né? Porque no sábado estava no aniversário E no domingo fui contemplado com um belo presente de 42.000 Eu sempre tive esperança de um dia ganhar no Trilegal E dessa vez ele veio, né? Mais um prêmio pra nós aqui, é uma satisfação E vendo a felicidade do ganhador E também vendo a felicidade que há pai Que são as beneficiadas com o Trilegal Algo em Sina É!